Ignorar o mal que eu vi em todos nós A fita libertador foi poder me enxergar Depois que eu desliguei a luta é nada a culpa E vi meu reflexo se desintegrar Virando uma serpente e segurando uma fruta Fiquei pleno, 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 pleno Amo muito tudo isso que adoro eu estou vendo Pena, plena, 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 plena Só passei a viver depois que tirei minha venda Peno, pleno, 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 pleno Amo muito tudo isso que adoro eu estou vendo Pena, plena, 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 plena É, tô aqui esperando o show da Potiguara, tô muito animada Nunca vi um show dela, infelizmente, mas sou muito fã Então é uma oportunidade que eu acho de ouro, assim Tô muito feliz e ainda mais de ser dentro de um ônibus Eu acho que isso é o mais interessante de tudo No centro de São Paulo, nesse movimento Tô muito feliz, tô muito ansiosa Eu acho que vai ser um espetáculo divino Até porque de ser essa coisa de movimento Tô muito ansiosa pra ver como que vai ser E tá tão próxima a ela também, assim Que a gente tenha esse distanciamento entre os artistas E ter esse projeto no ônibus aproxima a gente Então eu tô muito ansiosa Eu tenho um irmão mais novo Que ele é fã de Potiguara, assim, horrores E ele não foi sorteado, não tá aqui comigo hoje Mas primeiro eu queria falar pra você Que eu só tô aqui hoje, Dani, por você Que me apresentou a Potiguara E que eu fiquei incrivelmente apaixonada Por causa da vibe, por causa do som Por causa do que trazia de cultura E a gente, né, muito ansioso Quando viu que ela tava em São Paulo Tentou ir no Sesc semana passada Não deu certo Aí tava lá dando uma olhada nos stories do Instagram E vi esse projeto lindíssimo E falei, peraí, socorro, que isso é minha cara Fui lá, coloquei uns quatro comentários E falei, né, hashtag fé Quem sabe, não é a minha vez agora Minha expectativa é que vai ser uma viagem incrível E que a gente tá indo pra um lugar mágico e novo E que eu vou descobrir junto com vocês Qual que é, mostrar pra você que vai ser bom e gostoso Música 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 Nesse jogo não saio mais 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 Toca essa bomba, eu me jogo na pista Toca a sanfona, eu me jogo na pista Toca a sanfona, eu me jogo na pista Arreia, 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 até o chão Arreia, 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 até o chão Calde anulado anoiteceu O breu vem pra me envolver Tem momentos antes de arreia O sol sempre morrerá Se a noite clara aparecer Novas lições vou aprender A todo mundo eu vou chegar Nesse jogo da vida Eu não sei nem o que dizer Foi surreal esse show Foi fantástico, foi incrível Acho que eu nunca Por não ter ido no show dela Ter estado tão perto O ônibus proporcionou muito isso De estar pertinho De poder cantar, poder dançar Poder se emocionar Porque me emocionei muito Durante o show Foi incrível A Potiguara é incrível Esse projeto no ônibus é fantástico Porque a proximidade que traz A gente do artista é inacreditável Eu nunca tinha tido tão perto De um artista desse jeito De poder acompanhar E eu tô muito emocionada, gente Eu tô nervosa Eu nem sei o que eu consigo falar Mas é lindo É incrível É uma artista Que tem a cara do Brasil E aí quando eu vi que ia ficar Dando volta perto Eu falei, ah Vou curtir igual o trio elétrico Vou atrás ouvindo um som E não esperava que fossem Abrir as portas pra mim E isso fez com que eu Pensasse como realmente Os ciclos se encerram Pra coisas novas acontecerem E fluírem E surgirem Eu queria muito agradecer A vocês Não só pela oportunidade De estar ao lado De um artista que eu gosto Mas também Por tudo que vocês têm feito Eu já tinha visto o ônibus aqui Algumas vezes Mas eu nunca tinha entrado E ver que a cultura Ela tá voltando a reaflorar Na cidade Tá voltando a existir E resistir É muito gratificante Pra mim como paulistano Então muito obrigado Foi muito interessante Ver justamente as pessoas Reagindo Vendo Enfim Também As mazelas Da cidade Mais ou menos Sempre vendo também Pessoas se alegrando ali Naqueles lugares Que geralmente São tão cinzas também Enfim Foi muito lindo também Estar tão perto das pessoas Assim O menino Que saiu correndo Atrás do ônibus Tipo assim Foi tudo foda Eu amei muito Tô muito feliz E já quero de novo Pião Amor Amor Aplausos